E aí pessoas, aqui em Faleu é que eu tô trazendo pra vocês as notícias de emulação da semana. Mas antes de começar pelo primeiro tópico, quem puder já deixar o like aqui no começo do vídeo, porque muita gente acaba esquecendo de deixar o like depois de assistir o vídeo e acaba afetando a visibilidade do vídeo pra outras pessoas que não são inscritas no canal. E lembrando também que se você não for inscrito, pra já se inscrever no canal, e se você já é inscrito, eu recomendo também que você acompanhe a página do canal no Facebook, onde eu posto algumas notícias que eu não posto aqui no canal, porque são informações que eu posso passar diretamente via texto, e o nosso novo Twitter do canal, onde eu posto algumas informações relacionadas a vídeos importantes e vídeos mais novos, ou algumas outras informações. Então você, pra ter todas as informações que eu passo diariamente, seria recomendado que você acompanhe tanto pelo canal, quanto pela página no Facebook, quanto pelo Twitter. Tanto que, dos três, o Twitter e a página no Facebook são mais confiáveis pra você receber notificação de qualquer novidade do que realmente o YouTube, porque mesmo sendo inscrito, e mesmo você marcar aquela opção pra receber todas as notificações de um canal específico, muitas vezes o YouTube simplesmente ignora essa opção, e você acaba não vendo quando tem um vídeo novo do canal que você gosta, ou o canal que você acompanha. Por último, quem puder dar suporte financeiro ao canal também, que é uma ajuda um pouco mais substancial, tem informações lá no final da descrição do vídeo, e vocês podem me perguntar a respeito lá no Facebook, também na página, vocês podem me chamar no chat se tiverem qualquer dúvida com relação a isso. Agora, começando pelo nosso primeiro tópico aqui, o relatório de progresso de janeiro do RPSS 3. Lembrando que é um relatório de progresso de janeiro, então muitas das coisas que eu vou falar aqui, você já tem acesso a mais de um mês e meio, dois meses, nas últimas builds de desenvolvimento. Então, muito do que tá aqui, se você acompanha de perto o projeto, não é novidade pra você. Agora, se você ficou sem usar, por exemplo, por um mês o emulador, se você ficou sem ler nada a respeito do emulador por um mês, pelo menos metade das informações que eu vou falar aqui pra vocês são novidade. Então, começando pelo gráfico de compatibilidade, que dessa vez eu posso falar informações dele, porque no relatório anterior tinha informações lá que estavam meio que conflitando, porque eles estavam migrando e refazendo a lista de compatibilidade pra poder refletir os números de games que estavam repetidos na lista. Então, os números que eu vou passar pra vocês agora são realmente os números corretos. De dezembro de 2018 pra janeiro de 2019, a quantidade de games jogáveis foi de 1.081 pra 1.119, um aumento de 38 novos games que agora podem ser jogados do começo até o final. De dezembro pra janeiro, os games in-game foram de 1.298 pra 1.369, 71 novos games que antes tinham um comportamento pior. Games que estavam na intro foram de 508 pra 476, o número caiu em 32 games que provavelmente tiveram o seu status melhorado pra in-game ou mesmo jogável. E jogos carregáveis, aqueles loadables que apenas carregam por uma tela preta e não exibem nada, na maioria das vezes, caíram de 48 pra 29, uma queda de 19 games que também tiveram o seu comportamento melhorado. E games que não fazem absolutamente nada continuam lá em 3. Temos apenas 3 games de todos os games que foram testados na lista, que não fazem absolutamente nada no emulador ainda. Então, tivemos um aumento muito grande, como sempre, na compatibilidade. E, felizmente, não foi só isso. Nós tivemos também várias melhorias relacionadas à performance, principalmente no carregamento de games. Pra quem utilizava o método SPULLVM, sabe o quanto é doloroso carregar um game um pouco mais complexo, já que ele gera vários objetos de SPU. Então, quando você abre um jogo pela primeira vez, ele vai demorar muito pra carregar. Pela segunda vez, ele vai carregar rapidinho. Mas agora a compilação do SPULLVM é multi-threaded, ou seja, ela vai ser dividida nas suas threads da sua CPU. Se você tiver uma CPU com vários núcleos, se você tiver uma CPU com várias threads, essa carga da compilação vai ser dividida igualmente entre todas as threads, e você vai ter um tempo muito menor que você tinha antes. E isso é excelente, porque a opção SPULLVM é a opção que te dá mais performance em vários games. Então, são dois ganhos por tabela, porque você tem um carregamento mais rápido e uma performance melhor sem ter que esperar um monte toda vez que for carregar. Como sempre, devido ao trabalho do OKD11, tivemos uma melhoria enorme também na renderização pra vários games, principalmente com relação à melhoria no gerenciamento dos FBOs, que são os Frame Buffer Object. Isso não só melhorou a performance em alguns games, tipo, uma coisa bem pequena com relação à performance, mas também fez com que alguns games que não renderizavam algumas coisas de maneira correta, como alguns tipos de renderização que são off-screen, ou seja, ele renderiza num tipo de tela secundária virtual pra depois jogar por cima da tela principal, agora são exibidos de maneira correta, ou mesmo alguma coisa ser renderizada no canto da tela, quando na verdade deveria estar renderizando em cima da tela inteira, numa escala correta. Pra mais exemplos disso, você pode conferir o relatório completo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem ver com alguns screenshots, fazendo uma comparação lá do que era antes e como tá agora. Com relação ao som, também tivemos várias melhorias, e um dos problemas mais críticos que muita gente fez, até gambiarra pra tentar contornar, fazendo pausas de threads enquanto tá rodando alguns games pra evitar o som parar de funcionar, ou mesmo matar o som de uma vez pra ele não ficar incomodando. O que acontecia principalmente é, quando você tá emulando qualquer game, isso daí vai servir pra qualquer emulador, pessoal, não tô falando só do RPSS3. Se você estiver rodando um game, e ele não estiver rodando a 100%, geralmente o som vai ser afetado. Não interessa que você faça, porque na maioria dos casos, o som é sincronizado com o frame rate, ele não é assíncrono. Pra alguns sistemas é até impossível você fazer uma emulação assíncrona do áudio. Então, se você tem um game de 30 FPS rodando a 20 FPS, você não tem 30 frames pra renderizar, ou no caso aí, reproduzir o áudio de maneira correta. E como não tem como você compactar o som pra ele ser reproduzido mais devagar, pra compensar isso, pra distribuir pra esses 20 frames que você renderizou, ele vai acabar tendo aqueles cortes, aqueles picos de áudio que são extremamente dolorosos. Se você estiver jogando com fone de ouvido, literalmente dói no tímpano. Então, com as últimas melhorias que tivemos com relação ao áudio, isso aí foi amenizado. Lembrando que amenizado é a palavra-chave. Você não consegue resolver definitivamente esse tipo de problema se o áudio é sincronizado. E na maioria dos casos, ele é sincronizado. Então, em casos extremos, ou seja, quando a performance está muito ruim, não tem solução. Porque o computador está gargalando em alguma coisa, e geralmente essa coisa vai ser a sua CPU. E se é a sua CPU que está gargalando, pode ter certeza que o áudio vai ser afetado de qualquer forma. Então, o áudio foi amenizado muito, melhorou bastante nesses últimos dois meses. Só que ainda assim, não tem como fazer milagres. Se você não tem tempo de processador pra poder fazer o processamento do áudio de maneira correta, ele não vai manter a sincronização e você vai ter cortes de qualquer forma. Em situações extremas, você vai continuar tendo problemas de áudio. Então, se você tiver um computador muito lento, um hardware muito antigo, você pode até perceber uma melhoria, mas não vai ser o suficiente pra cobrir todos os casos. Ainda recentemente, tivemos também a implementação e melhoria de alguns elementos da interface do emulador, incluindo o suporte a você digitar alguma coisa na interface utilizando um teclado real, ao invés de utilizar um teclado virtual, que seria aquele tecladinho que é carregado do firmware do Playstation 3, quando você precisa digitar alguma coisa, tipo um nome pra um personagem, ou alguma coisa do tipo. Infelizmente, parece uma coisa simples, mas muitos games travavam ou deixavam de funcionar. a partir daquele ponto em que o game esperava que você digitasse alguma coisa, porque não tinha como você fornecer uma entrada de maneira correta. Agora aparece uma janelinha de diálogo, você consegue digitar a informação e confirmar. O jogo recebe essa informação através do emulador e o jogo continua rodando a partir daquele ponto. Indo agora pros destaques dos games que tiveram progresso e foram selecionados, porque geralmente são aqueles games que o pessoal mais espera. O Game Skate 3 agora tá jogado do começo até o final, com aqueles problemas de queda de performance enormes agora resolvidos. Só lembrando um pequeno detalhe, na verdade essa informação eu nem precisaria falar se a maioria das pessoas tivesse jogado esse game, ou qualquer outro game da franquia Skate, no próprio console, mas reforçando aqui. O Game Skate, Skate 2 e Skate 3, eles são bugados, a física dele é bugada, a física dos três games é extremamente zoada no próprio hardware. No hardware original mesmo você consegue fazer umas coisas absurdas, entrar na parede, ter alguns problemas de colisão. Aliás, o game inteiro é um problema de colisão, mas é divertido pra caramba. E se você notar alguma coisa estranha com relação a colisões, geralmente vai ser o caso do game ser assim mesmo. Então não culpem o RPCS 3 se você tiver problemas de colisão nos games da franquia Skate, porque isso acontece da mesma forma no próprio console. O Game Dragon Ball Z Battle of Z agora tá totalmente jogável também. O Ni no Kuni Wrath of the White Witch também tá totalmente jogável. Isso daí já foi anunciado algumas vezes até mesmo no canal do YouTube do emulador. Mas nunca é demais reforçar, porque ele é um game muito bom, muito bonito, muito divertido. E que você pode jogar com um hardware não tão high-end assim. Você consegue com um hardware até um pouco modesto, rodar ele com uma performance boa. O game No More Heroes Heroes Paradise agora tá totalmente jogável também. O One Shambara Z Kagura with No 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 No. Agora tá in-game, mas ele ainda sofre de alguns problemas de performance, gráficos e crashes durante algumas batalhas com chefes. Então por enquanto ele não tá jogável, mas ele saiu do estado das intros e agora já chega in-game. O X-Troopers chegou ao estado totalmente jogável também. Ragnarok Odyssey Ace também tá totalmente jogável. WWE All-Stars também totalmente jogável. Antes ele tava crashando nas telas de loading. E é basicamente isso daí. Vocês podem ver os outros games que eu não citei aqui lá no relatório completo, que eu vou deixar no link aqui na descrição. E algumas outras alterações menores, eu sempre falo menores, só que é menores entre aspas, porque toda alteração nesse projeto é extremamente importante. Todas elas têm muito valor. Link pro Patreon do projeto também aqui na descrição. E o link pro site oficial pra vocês baixarem a última build de desenvolvimento, que já tem essas e outras melhorias que ainda não foram listadas no próximo relatório. Porque como eu já disse, esse relatório de progresso tá um pouquinho atrasado com relação a todas as novidades que a gente já tem hoje. E voltando a falar do projeto Orbital, que é o nosso único emulador de Playstation 4 em desenvolvimento hoje. O único emulador real, na verdade, em desenvolvimento hoje, porque a gente tem vários emuladores falsos. Até mesmo no GitHub tem alguns projetos falsos. Mas felizmente, pelo menos o Orbital é 100% real e acabou de atingir um marco histórico na emulação do Playstation 4. Que foi finalmente renderizar a tela do modo seguro do kernel do Playstation 4. Eu trouxe pra vocês, em um dos podcasts anteriores, a respeito de algumas informações poderem ser exibidas. Se você dumpar a informação da memória do Orbital e decodificar elas num formato que seja visualizável como imagem. E depois você monta como se fosse um quebra-cabeça pra poder ver na tela. Só que o passo que eu tô falando aqui hoje é um progresso imenso. Porque isso não é mais um dump de memória. Já é uma renderização direto na tela. Ou seja, pela primeira vez, um emulador de Playstation 4 tá renderizando gráficos na tela. E pra essa informação parar na tela, ela passa por um tipo de tradução. A informação original que seria jogada diretamente na tela no Playstation 4. Ela tem que ser traduzida pra um formato que a nossa placa de vídeo consiga entender. Então, através da Vulkan, utilizando o SparV. Que é um tipo de linguagem intermediária que você pode utilizar. Pra você traduzir de um formato de shader pra um outro. No caso, o formato de shader utilizado pelo Playstation 4. Pro formato utilizado no computador via Vulkan. Então, finalmente, a gente tem a nossa primeira tela exibindo gráficos do Playstation 4 num emulador. E antes que alguém me pergunte a respeito disso. Isso não é nem de perto o necessário pra você renderizar uma linha que seja num game. Por mais simples que ele seja. A quantidade de shaders suportados. A quantidade de informações implementadas nessa emulação inicial. Não é o suficiente pra praticamente nada em nenhum game comercial. Acho que até mesmo um homebrew extremamente simples. Seria demais nesse exato momento. Pode ser que semana que vem isso mude. Mas nesse exato momento isso não é o suficiente pra rodar nenhum game comercial. Ou mesmo homebrews simples. Mas é um passo gigantesco. Porque é a primeira vez que isso acontece na história. É o primeiro projeto a conseguir fazer isso. E lembrando uma outra coisa. O Orbital é um projeto baseado 100% em virtualização. Então ele vai ter todo o procedimento de carregamento do sistema operacional. Do Playstation 4 quando você liga. Até a tela de seleção pra você escolher o game instalado. Pra depois rodar o game. Então por mais que seja uma virtualização e que isso seja extremamente pesado. Vai ser difícil fazer com que ele tenha uma performance boa. A experiência vai ser o mais próximo possível de você ter um Playstation 4 rodando de maneira virtual. Desde você ligar o console até carregar um game que você tem instalado num HD virtual. Então eu vou deixar o link na descrição do tweet que o desenvolvedor fez. A respeito dessa grande conquista. E o link também do GitHub do projeto pra vocês acompanharem qualquer alteração no código em tempo real. E falando agora de algo que pode impactar muitos usuários de PC em praticamente todo o projeto de emulação. E até mesmo em games nativos. A Microsoft fez o que eu pensava ser impossível. Mas o que aponta que algo não está muito legal com um certo ou outro sistema operacional. E o que eu estou falando a respeito é do Direct 3D 12 ser portado pro Windows 7. Então sim, vocês ouviram direito. O Direct 3D 12 será suportado no Windows 7. Inclusive nesse exato momento já tem um game grande que suporta isso. O primeiro game que roda em Direct 3D 12 no Windows 7 é o World of Warcraft. Porque os desenvolvedores fizeram alguns testes no Windows 10. Que era onde exclusivamente tinha suporte pra essa API. Verificaram que tinha um desempenho muito maior comparado com outras APIs disponíveis. Então eles decidiram fazer com que o game rodasse em Direct 3D também no Windows 7. Então pra isso tivemos algumas alterações. Que provavelmente vão estar disponíveis através de drivers mais recentes das suas placas de vídeo. Então se vocês tiverem a possibilidade de atualizar suas placas de vídeo. É pra última versão já ter suporte pra Direct 3D no Windows 7. Lembrando que não tem praticamente nenhum jogo que suporta isso. Além do World of Warcraft. Mas tem uma lista de games que são planejados aí pra ter suporte pra essa API. E eu disse que isso é relacionado à emulação. Por quê? Porque a API Direct 3D 12 está disponível em alguns outros emuladores. E tem um emulador, em especial o Xenia. Que tem a maior parte do seu progresso meio que bloqueado pra usuários de Windows 7. Porque esse progresso tá utilizando a API Direct 3D 12. Eu não vou dizer que essa alteração, esse suporte, será completo e compatível o suficiente. Pra vocês rodarem o Xenia com a melhor compatibilidade e performance possível hoje no Windows 7. Porque a própria Microsoft deixou claro que a performance do Direct 3D 12 no Windows 7. Vai ser melhor que essa API que a gente já tem no Windows 7. No caso ela tá se referindo aí ao Direct 3D 11 e 10. Porém ela não vai ser exatamente a mesma performance que você tem no Windows 10. Mas certamente isso daí vai abrir a possibilidade pro Xenia poder rodar no Windows 7. Sem ter que depender da API Vulkan. Que como todo mundo já sabe, quem acompanha o projeto já sabe. A API Vulkan, ela não tem nenhuma atenção voltada pra ela há um bom tempo. Ela tá pelo menos há um ano defasada dos progressos que a gente tem na API Direct 3D 12. Então pode ser que essa seja uma via pra usuários que não podem atualizar no momento como eu. Que eu ainda estou no Windows 7 também. Poderem ter acesso à API sem ter que migrar pro outro sistema operacional. Achei essa informação muito boa. Eu vou deixar o link pro artigo falando a respeito disso. Tanto do jogo quanto do suporte do Direct 3D 12 no Windows 7. Lá no blog da própria Microsoft. Quem quiser dar uma lida na íntegra, só acessar o link aqui na descrição do vídeo. Mas como eu já disse, isso daí provavelmente não vai ser suportado em todas as placas de vídeo. E se tivermos suporte pras nossas placas de vídeo, provavelmente a gente vai ter que atualizar pra última versão disponível dos drivers. E voltando a falar um pouco de emulação de Playstation 1. O projeto Avocado, do qual eu não falo há um bom tempo. Já que o desenvolvedor tava meio que tirando umas férias do projeto. Porém ele já voltou e já implementou uma coisa que vai melhorar muito a qualidade da emulação. Que é o suporte pro MDEC. Também conhecido como Motion Decoder. Que é a parte do Playstation 1 que permite que aqueles vídeos pré-renderizados sejam executados de maneira correta. Antes, quando tinha algum vídeo sendo reproduzido no Avocado, você só via uma tela preta com som. Agora o vídeo vai ser reenerizado da maneira correta. Pode ter alguns problemas em alguns games ainda. Mas agora pelo menos a gente já tem o vídeo sendo suportado. Pra alguns games como o Resident Evil, tanto faz qual game da franquia. O Parasite Evil 1 e 2. Final Fantasy 7 ou 8. Em que as cenas não interativas e pré-renderizadas fazem grande parte da experiência. Isso daí vai melhorar bastante. No Final Fantasy 8, por exemplo. Tem um uso que a maioria dos games não faz. Que é utilizar um vídeo de fundo. Um vídeo pré-renderizado de fundo no cenário. Enquanto você está jogando em tempo real. Isso em várias partes. Pra quem jogou o game sabe do que eu estou falando. E sem isso, basicamente o game não estava jogável. Porque você não conseguia ver o cenário. Você não tinha noção da direção pra onde você tinha que correr ou fugir. Então agora as últimas builds já tem disponível essa implementação. Só você baixar do GitHub oficial. Se vocês deram uma olhadinha no Layame do GitHub. Que é quando você abre o projeto no link que eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição do vídeo vocês podem ver que a gente já tem integração contínua com Mac e Linux. Só que essas builds ainda não são hospedadas em lugar nenhum. É só uma compilação pra teste. Pra garantir que o emulador está funcionando. Tanto no Linux, quanto no Mac, quanto no Windows. Pra ter certeza que nenhuma atualização quebrou parte do código. Então as builds continuam disponíveis pra Windows apenas. Porém, a gente já tem planejado fazer a hospedagem de builds pra Mac e Linux também. Então eu vou deixar o link na descrição aqui do GitHub do projeto. E link também da lista de compatibilidade. Onde vocês podem conferir os games que já foram testados. Quais funcionam, quais não funcionam. Eu sou o responsável por atualizar essa lista. E ela não está muito atualizada. Ela chegou aos 300 games lá. E eu não trabalhei muito mais nela. Porque eu estou trabalhando em algumas outras coisas. Tipo no CXBX Reloaded, no Play. E eu acabo deixando pelo menos um projeto de lado durante algum tempo. Pra depois voltar e fazer a atualização dele. Mas não se preocupem. No final desse mês eu já vou voltar a trabalhar na atualização daquela lista de compatibilidade. Com o objetivo dessa vez de fazer com que ela chegue a pelo menos 400 games cadastrados. Então pra ver o que já funciona hoje. Vocês podem conferir a lista aqui na descrição do vídeo. E falando de emulação do PSP. O PPSS PP chegou a versão 1.8. Foi uma versão mais voltada pra algumas correções de problemas introduzidos pela versão 1.7. E algumas pequenas melhorias de performance em alguns games. Então a lista de coisas que tiveram mais impacto nessa atualização. A primeira correção foi a correção de um crash. Quando você simplesmente abre o emulador. Se você tiver uma placa de vídeo da AMD. Devido a AMD ter problemas nos seus drivers de Vulkan. Então pra quem acha que Vulkan soluciona todos os problemas pra usuários de AMD. Tá aí a prova de que não. Ela continua com problemas nos drivers. Não é tão crítico quanto no passado. E é mais uma prova de que quando alguém fica nervoso. Quando eu falo que AMD é meio que uma furada pra emulação. Tá errado. Porque tem sempre um motivo pra você tá pagando menos num produto. E nenhuma empresa é nossa amiga. Vamos ser bem sinceros. Tivemos problemas de corrupção na reenerização. Utilizando o Power VR através da Vulkan. Corrigidos também. O game Naruto Shippuden 3. Tendo congelado durante a execução. Foi corrigido. Tivemos correções de vários problemas com relação a luz. Iluminação e sombra. Em vários games. Isso daí foi um fixe meio que genérico. De uma coisa que tava errada já há um bom tempo. Foram corrigidos problemas de controles no game Sonic Rivals e Rock Band. Tivemos um aumento de performance no game Earth Defense Force 2. Tivemos uma correção também na sincronia com o Real Clock. Com a configuração do Real Clock. Que ajuda a reduzir um pouco a latência em jogos de ritmo. Tivemos a redução do impacto de alguns efeitos especiais. Na parte de renderização pro game Final Fantasy 4. E qualquer game que utilize renderização de efeitos de post-processamento similares. Tivemos o suporte a redimensionamento da renderização no Linux. Pra Vulkan agora funcional. Tivemos uma alteração agora como o Frameskipping funciona. Agora ele é baseado em porcentagem da performance. E não em quantos frames são pulados. Aquela linha branca grossa no céu do game Gran Turismo. Agora foi corrigida. O game Motorstorm. Agora não congela mais em qualquer sistema operacional que não seja o Windows. Porque no Windows ele já tava funcionando normalmente. Mas em Android geralmente ele congelava quando chegava em game. Ou às vezes até mesmo no menu aleatoriamente. Foi acelerada a transferência de blocos em alguns games como o Digimon Adventures. Isso daí impacta na performance de vários games de maneira diferente. Mas não é todo game que utiliza essa característica. Então pode ter game que não seja nem um pouco impactado por essa alteração. Tivemos correções também em problemas de renderização pra API Direct3D 11. O back-end gráfico padrão foi alterado pra Direct3D 11. No caso do Windows. Ou OpenGL. No caso de qualquer outro sistema operacional que suporte OpenGL. Isso daí foi devido a algumas alterações em como a renderização é feita. E como as APIs foram melhoradas. Acredito que vai levar um bom tempo aí pra Vulkan acabar sendo padrão. Mas por enquanto o Direct3D 11 e o OpenGL acabam fazendo o trabalho muito bem. Algumas configurações desatualizadas foram removidas. Ou seja, tinha algumas opções na interface que não faziam nada. Elas estavam lá na interface ainda. Só que o core que faz com que elas façam alguma coisa já foi removido em versões anteriores. Então eles fizeram uma limpeza na interface. Na minha opinião é uma alteração muito boa. Porque isso daí acaba confundindo usuários que acabam marcando certas opções. Achando que tem alguma coisa funcionando ou sendo alterada. Quando na verdade acaba sendo aquele efeito placebo. Quando não tá acontecendo nada. Mas a pessoa acha que tá acontecendo. E é basicamente isso daí. Vou deixar o link do GitHub. Pra vocês acompanharem alterações em tempo real no código. Pra quem tiver curiosidade. O link do site oficial. Onde vocês já podem baixar a versão 1.8.0. Pra maioria das plataformas. Pra quem utiliza Android. Essa versão 1.8.0. Estará disponível essa semana ou na próxima já. Diretamente lá na Play Store. E com relação a algumas coisas que algumas pessoas perguntaram a respeito. Teveram alguns games que estavam listados. Pra serem corrigidos nessa versão 1.8.0. Só que geralmente o desenvolvedor analisa. O tempo que ele vai gastar pra corrigir aquele game. E o benefício que isso vai trazer pros usuários. Se aquela correção que ele vai fazer. Vai corrigir apenas um game. Geralmente ela fica abaixo na prioridade. De uma correção que corrige pelo menos outros dois games. E no caso eu tô falando a respeito de. Eu acho que um usuário perguntou a respeito do DJ Max 3. E alguns outros games dessa franquia. Que tem alguns problemas no Android que ainda não foram corrigidos. Mas tava listado lá como algo que poderia ser corrigido pra versão 1.8.0. Isso daí foi empurrado pra próxima versão 1.9.0. E pode ser que esse erro seja empurrado pra 2.0.0. Porque como eu disse. Se é uma coisa que corrigir apenas um game. Ela vai ficando bem baixa na lista de prioridades. É sempre priorizado o que traz mais benefício pros usuários. Principalmente se é alguma coisa que dá muito trabalho. E no caso desses games. É um erro que o próprio desenvolvedor. Tá com uma certa dificuldade pra encontrar uma solução. E agora falando um pouco do Nova. Nosso emulador de Saga Saturn em desenvolvimento. Que faz um bom tempo que eu não falo a respeito. Deixa eu explicar um pouco por que eu não falo a respeito dele há um bom tempo. O desenvolvedor teve alguns problemas pessoais. Acabou ficando meio que fora do controle. E ele não teve como dedicar nenhum tempo ao desenvolvimento. Porém ele voltou já a trabalhar no projeto. Já essa semana. E já essa semana a gente já teve alguns progressos. O que significa que provavelmente eu vou poder trazer algumas novidades a respeito dele. Lá pela semana que vem. Se ele já fizer alguma build de desenvolvimento que eu possa testar. Então os três games que ele destacou pra mim. Que tiveram melhorias. São o Casper. Aquele game do Gasparzinho. Que agora tá in-game com alguns problemas visuais. Mas que antes nem chegava in-game. O Dark Savior já tá chegando in-game. Acredito que algumas pessoas já haviam perguntado a respeito desse game. Então sim. Ele já tá in-game com alguns probleminhas visuais. E o Mr. Bones também. Aparentemente. Chegou in-game. E de acordo com o desenvolvedor. Parece que tá totalmente jogável. Isso daí eu vou verificar depois. Quando eu testar. Por algumas horinhas. Porque pra determinar se um game tá totalmente jogável. A gente tem que testar todas as possibilidades. Todas as condições possíveis. Então pra quem tava preocupado a respeito desse projeto. Ele tá em desenvolvimento ativo. Tá tendo progresso. E provavelmente na próxima semana. Eu já vou trazer mais algumas coisas a respeito dele. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Pro Discord do projeto. Onde vocês podem colar por lá. Pra trocar uma ideia. Pra quem quiser ter um contato direto com o desenvolvedor. E o link pra lista de compatibilidade que eu mantenho. Onde vocês podem baixar a última build disponível pro público. Lá também tem o link pro Patreon. Onde vocês podem dar suporte ao desenvolvedor de maneira financeira. E lembrando que quem dá suporte ao projeto. Acabar recebendo algumas builds de desenvolvimento. Algumas semanas antes das builds públicas serem liberadas. Então você além de ajudar o progresso do projeto. De uma forma mais direta. Você acaba tendo acesso a algumas builds um pouco antes. Pra ver os progressos que estão sendo feitos no momento. E falando um pouco também do Play. Nosso projeto de emulador de Playstation 2. Em desenvolvimento. Chegamos àquele marco histórico. Eu já avisei a respeito disso lá no Twitter. E eu linkei esse Twitter na nossa página do canal no Facebook. Então essa vai ser a terceira vez que eu estou falando a respeito disso. O Play chegou ao marco de 100 games totalmente jogáveis. Aqueles games que você consegue jogar do começo até o final. Independente de ter algumas falhas gráficas. Falhas no som. Eles podem ser finalizados do começo até o final. Sem nada realmente bloquear o seu progresso. Então além desse marco histórico. Outra coisinha que eu quero falar a respeito dele. É sobre a nova interface em Kitty. Que está sendo desenvolvida paralelamente à interface antiga. Já que a interface antiga não vai receber muito mais atualizações. Mas acredito que o Kitty vai ser adotado como a interface principal para todas as plataformas. Porque lembrando que o Play roda no Windows. Ele roda no Linux. Ele roda no Mac. Ele roda no Android. Ele roda no iOS. Ele é um projeto de emulação meio que atípico. Já que ele roda em praticamente tudo. Se eu tivesse uma porta USB na minha nuca. Provavelmente o Play rodaria nos meus olhos. E uma das coisas interessantes dessa nova interface. Vai ser provavelmente uma interface nova. Para a configuração de controles. E o suporte a mais de um controle. Porque para quem não notou. Para quem não conhece o projeto. Ele suporta apenas o controle do Player 1 no momento. Já que ele é um projeto que ainda não está naquele ponto. Que a maioria das pessoas vai utilizar ele para jogar. De uma maneira muito agradável. Então a gente está chegando próximo àquele ponto. Em que suportar um segundo jogador. Seria algo interessante. Porque tem vários jogos que dependendo da sua CPU. Você já consegue rodar com uma performance 100%. Já que nos vídeos que vocês veem aqui no canal. Muitas vezes vocês veem uma performance que deixa a desejar. Justamente porque a minha CPU. Ela é low end para caramba. Apesar de algumas pessoas julgarem que a minha CPU. É boa entre aspas. Por uso normal. Para a emulação ela deixa a desejar demais. Até mesmo um i5 de terceira geração. Daria um pau na minha CPU. No Play mesmo teve um comparativo que um cara fez comigo. Em que ele teve de 25% a 60% de performance melhor. Do que eu tenho no meu i3 2100 a 3.1 GHz. Sendo que ele estava rodando a CPU dele a 3.0 GHz. Por algum motivo. Então chegamos lá. O meu próximo marco com relação ao Play. Seria fazer com que a quantidade de games cadastrados na lista de compatibilidade. Chegue em pelo menos mil antes do ano acabar. E uma outra coisinha. Eu dei uma cutucada no desenvolvedor. Ele vai escrever o primeiro relatório de progresso. Que o projeto já teve. Eu dei essa cutucada nele. Por quê? Porque eu acredito no projeto. Eu vejo o desenvolvimento. Eu vejo o progresso dele. E muita gente sequer conhece. Ou sabe que o Play existe. Então esse relatório de progresso pode ser que ele se torne uma via. Para que várias pessoas comecem a dar suporte financeiro ao projeto. Ou até mesmo que algum desenvolvedor apareça do nada. Para dar alguma ajuda diretamente no código. Ou mesmo alguns usuários conheçam o projeto. Se eles nunca ouviram falar antes. Então eu já estou com o rascunho desse relatório de progresso em mãos. Eu não obviamente vou falar para vocês agora. Eu estou esperando ele terminar. Porque tem algumas coisas que ele precisa corrigir. Principalmente alguns errinhos de ortografia. Antes de colocar lá no Patreon. Mas assim que estiver pronto. Eu passo aqui para vocês no próximo podcast. E é isso aí pessoal. Eram todas essas informações que eu tinha que passar para vocês nessa semana. Se ficou alguma dúvida com relação a qualquer coisa. É só deixar uma pergunta aqui nos comentários do vídeo. Se você tiver uma pergunta que você queira respondida em vídeo. Nos vídeos do sábado. É só deixar a hashtag LR de literalmente responde. Lembrando que. Eu pego todas as perguntas. Que são feitas até quinta-feira. Então mais ou menos. Quinta-feira, meio-dia. Até duas horas da tarde. É quando eu já começo a pegar as perguntas para fazer a gravação. Se você fez uma pergunta depois desse horário. Depois da quinta-feira. Na sexta, por exemplo. Ela acaba ficando para a próxima semana. Então se você tiver uma pergunta que você queira realmente respondida ainda essa semana. Deixe nos comentários com a hashtag LR aqui. Até meio-dia de quinta-feira. E é isso aí. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E até o próximo podcast.